Oi linda, sim você mesma, inscreva-se no canal e toque no sininho para todas as notificações, compartilhe nas suas redes sociais, sua interação com o vídeo é importante, obrigado. Pelo amor de Deus, porque ele não estava comendo ração esse carro, se ele estivesse comendo ração era lapada. Ele deve estar morto nessa hora. É verdade. Nossa, você tira a mão de mim, meu irmão. Está na praia. Vai, continua, gente. Aqui tem coragem. Eu estou tentando fazer um TikTok aqui. Você está jogando, não é bem. Você não pode se sentar no meu carro, por favor. Oh, esse é o seu carro? Oh, meu Deus, é tão... I love it. Oh, meu Deus, eu amo isso. Do you want to go out? Who are you? Bye, gold nigger, bye. Do you want to go eat? Bye, gold nigger, bye. What are you tailing me for? And then he zips around me and gets in front of me. Whatever. Whatever. Oh, don't get out of your car, man. Don't get out of your car. Don't get out of your car. Don't get out of your car. Get back in your car. Go ahead. Get back in your car. Don't tell me. Don't... Get back in your car. You want... Spirit, you want a life-changing moment? Life? Do you want a life-changing moment in your life? I have my... Get back in your car. I have my... Get back in your car. He's out of his car standing in my window. I can take... I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Because you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I don't need to... O povo que agradece. É o repórter polícia pra TV Banho de Caxias. Tá ficando é doido, é minha. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue. People keep dumping trash. And I finally got revenge. I love the chase and the hunt. And I set the pace when I'm running. I always take what I want. And I always give it 100. Don't need a bank. No, I'm... You seem not wanna be a preacher. I wonder if you love me, then I wanna leave ya. If you love me, then I just love you. It's not gonna be a preacher. Don't need a girl, it's not gonna be a father. If you just love me, then I go out. I'm so sorry about you. People keep throwing from diving. I love you! No, ain't out! Parabéns, não é eu não, é o povo que agradece, é o repórter polícia para a TV Banho de Caxias. Tá ficando é doido, é minha. Não seja esse cara. Tá ficando. Tá ficando. Ana, o homem para te conquistar precisa o que? Fala pra mim. Ah, ele não precisa de muita coisa assim não, ele não precisa nem de dinheiro. Mas ele precisa ser trabalhador, precisa ser agarrada e inchada, precisa ser assim, homem vagabundo ninguém merece, né? É verdade. E precisa também ser inteligente, esperto, porque eu também não vou ficar com um pangó, né? É verdade. Ih, o que mais? Preciso ser forte. Ser forte. É bom, né, homem forte? Eu preciso também saber cozinhar. Porque assim, eu não sou muito chegada nas panelas, sabe? Ah, então eu preciso cozinhar para mim. Aí eu preciso também gostar de cachorro, porque eu nem confio em quem não gosta de cachorro, né? É fervão de maracão. Eu também preciso gostar de igreja, ser agarrado com Deus. Eu também tenho que ser companheira, sabe? Tenho que estar sempre aqui do meu lado, perto. Mas, Lucas, o que eu resolvi mesmo foi esperar. E aí? Eu tenho que ir embora. Eu tenho que ir embora! O que é isso? 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 O que é isso?